Você não é burro, só nunca te ensinaram a aprender. Se eu pudesse escolher uma única atividade para ser bom, seria aprendizagem. Mesmo passando quase toda a minha vida em sala de aulas, primeiro para entrar na faculdade e agora para sair, eu levei anos errando até entender como aprendemos e aplicar isso na minha vida. A verdade é que o conhecimento não veio nas aulas ou nas práticas da faculdade. A maioria das coisas eu tive que me ensinar sozinho. E foi assim que eu passei em medicina, comecei a trabalhar na internet, melhorei a minha comunicação e estou trabalhando duro para me tornar um bom médico. Agora eu vou compartilhar tudo o que eu descobri, especialmente sobre como aprender e usar coisas difíceis. Certo, a primeira coisa que você precisa fazer é contextualizar aquele assunto. Aquilo que você quer aprender precisa ter um uso, uma relação com você para que seu cérebro entenda que é útil. Caso contrário, não tem como aprender de verdade, já que é só um capítulo do livro ou apenas questões soltas na prova. Não tem uma relação suficiente com você para ser importante a ponto de querer aprender. É preciso que tenha aquele sentimento. Nossa, eu preciso saber disso. Então, no meu primeiro semestre de faculdade, eu dei de cara com a temida neuroanatomia. Uma matéria difícil, mas que eu subestimei e eu achei que ia ser moleza. Imagina, eu estava saindo do ensino médio, não sabia nada de medicina e tive que dar de cara com esse livro aqui. Decorar todas essas localizações anatômicas, pedaços do cérebro que não faziam nenhum sentido para mim. Isso se tornou um saco, foi um período muito desgastante da minha vida e eu quase cheguei a largar o curso de medicina. Eu não tolerava ter que decorar o nome das coisas sem entender a função de cada um daqueles órgãos. Mas o que eu não sabia naquela época é que a culpa não era minha. Era do sistema de ensino. Porque eu não tinha nenhum contexto para aquela informação. Qual era a relevância para o Guilherme, lá do começo do curso, aprender todos os caminhos neuronais do corpo? Para que aquele assunto ia me servir? Eu preciso encontrar primeiro o uso daquela informação para que aquilo me gere uma curiosidade e eu consiga engatar no processo de aprendizagem. Até porque a gente precisa ter uma certa empolgação. E não sou eu quem estou falando isso, mas também esse livro aqui. O Peter Brown, grande pesquisador da área de estudos, fala Aprendizagem é mais forte quando é relevante, quando o abstrato se torna concreto e pessoal. E o Richard Feynman, prêmio Nobel da Física e um dos melhores professores da história, gostava de aprender as coisas observando o mundo ao seu redor. Inclusive ele falava muito que as pessoas têm uma curiosidade inata em entender como que o mundo funciona. Por isso que quando for estudar algo difícil, é bom você tentar associar aquilo com a prática, com o uso daquele tema. Ou quando não for possível encontrar uma aplicabilidade óbvia para elevar o nosso grau de emoção com aquele assunto, de vontade de aprender, você pode utilizar questões. Então, no meio do livro do Ângelo Machado, ele traz um caso inédito na medicina. O famoso caso de Phineas Gage. Ele era um trabalhador ferroviário lá dos Estados Unidos e uma pessoa conhecida por ser bem educada, uma pessoa muito agradável para sua família e todos ao seu redor. Até um dia que teve uma explosão no seu trabalho e simplesmente uma barra de ferro atravessou o seu crânio, destruindo completamente o seu lobo frontal, a região do cérebro que fica logo aqui na frente. E antes, educado, Phineas Gage passou a fazer coisas absurdas em público. Se tornou uma pessoa completamente instável, difícil de lidar e até cometeu coisas obscenas na frente das outras pessoas. Ele era classificado agora como alguém repugnante. Você pode esquecer de absolutamente tudo de neuroanatomia, mas não vai se esquecer desse caso. Isso porque ela traz um rosto, uma história para aquilo que aconteceu e a gente está estudando. Então a nossa emoção foi criada naquele tópico. Nada mais é do que o contexto que eu falei para vocês. Será que é mais fácil simplesmente abrir o livro e decorar uma tabela dizendo que o lobo frontal é responsável pelo pensamento racional, a tomada de decisão, o controle de impulsos ou me lembrar da historinha de Phineas Gage. Mais uma vez, eu repito, a aprendizagem é mais forte quando é relevante, quando o abstrato se torna concreto e pessoal. Como ser mais pessoal do que uma pessoa que viveu aquilo? Então o nosso primeiro passo para entender um assunto difícil é enxergar como servem aquelas coisas e como elas vão ser aplicadas. E tudo, tudo tem uma forma de se contextualizar. Você só precisa encontrar aquela forma. Isso pode ser feito indo ao hospital e conhecendo pacientes com doenças neurológicas, conhecendo uma pessoa que tem aquela síndrome, aquela doença, ou até mesmo pesquisar famosos e histórias notáveis da medicina que falam sobre aquele tópico. E também, se for um assunto que não é possível achar uma aplicação tão fácil, você pode observar as questões para entender como aquele tópico é cobrado na sua prova, no Enem e nos testes. Assim, a gente começa a mostrar para o nosso cérebro que aquilo não são apenas informações soltas, mas sim coisas que têm uma aplicação, mesmo que seja apenas acertar as questões. E aí a gente começa um relacionamento com o assunto. Inclusive, essa percepção foi que fez eu criar Médicos do Futuro, uma plataforma de estudo ativo na faculdade de medicina e que eu vou explicar melhor mais na frente no vídeo. O nome disso é Ancoragem, e quanto mais detalhes, mais contexto, mais enredo eu trago para aquela história, melhor vai ser o seu aprendizado, e você vai estar conectado emocionalmente com aquele tópico. E agora a gente já pode ir para o próximo passo. No meu exemplo da Neuroanatomia, quando eu cheguei na última prova, eu percebi que ela falava sobre as grandes vias do corpo. Então, simplesmente a gente estudava o assunto de uma forma burra. Na última prova, você entendia como tudo aquilo que foi visto nos últimos cinco meses aplicava no paciente, na prática clínica. Para que que servia? Nossa, essa é a forma mais burra de se estudar uma coisa. E eu literalmente falei isso para a professora. Ela só riu, concordou e ficou por isso mesmo. É por isso que o segundo passo, depois do contexto, é ter a visão geral do assunto. Imaginem um assunto como uma floresta. Você precisa ter a visão geral antes de ir memorizar as árvores. Por isso que nesse primeiro contato, agora, a gente precisa ter uma visão superficial do assunto. E eu gosto de fazer isso assistindo uma aula rápida, vendo um resumo sobre o tema. De que adianta eu assistir uma aula de duas horas, uma aula mega aprofundada, e agora eu falo especificamente dos cursinhos, videoaulas e livros. É melhor eu pegar primeiro o material mais resumido, mais básico, para depois aprender os detalhes. E o pior é que a maioria das pessoas não fazem assim e nem tem a menor ideia de que isso funcione. E pior ainda, os professores da faculdade, eles sempre vão dizer Ah, o assunto só é bem estudado se você for lá no livro-texto, original, o criador de todas as teorias. Ah, Apple, espera bem, que eu vou mostrar para vocês aqui um pequeno livro de medicina. Isso aqui, ô Harris, isso aqui é o volume 1 de 2. Esse livro tem 4 mil páginas. Juntando os dois volumes, dá quase 10 mil páginas. É, ficou todo bagunçado o meu cenário aqui agora. Então imagina você ser um iniciante, abrir esse livro de 10 mil páginas. Seu cérebro vai fritar instantaneamente, não tem como entender. Faço isso porque eu já vi esse livro. Então nesse primeiro momento eu não tenho que aprender as coisas, eu só preciso passar à vista. Inclusive se tiver algo decoreba e muito difícil, você pode até pular nesse primeiro momento. Porque a gente vai precisar voltar depois no assunto. E uma vez que a gente teve a visão geral, é preciso ver como que o assunto é aplicado de verdade. E eu sei que nem sempre as provas vão cobrar só o que é importante lá na prática, o que a gente vai precisar lá na frente, mas as questões são um bom direcionamento e na maioria das vezes são as partes mais importantes de um assunto sim. Foi feito um estudo que descobriu que 80% dos estudantes estudam apenas lendo e relendo os livros. Sendo que essa é simplesmente a pior forma de se estudar. Leem a mesma coisa várias e várias vezes e acabam caindo no viés de familiaridade. Nada mais é quando você sente que aprendeu um assunto só porque quando vai ler um texto sobre aquilo, reconhece os temas. Mas se você for perguntado em um contexto diferente, que precisa raciocinar, não vai saber responder. Então mesmo que nessa primeira exposição eu erra absolutamente tudo, não importa. Aquelas perguntas vão me mostrar o que realmente é importante e o que eu tenho que de fato memorizar do livro. Além dos 10%, 15% do assunto que eu preciso reter para o longo prazo. E a construção do aprendizado funciona quando a gente responde questões, volta no livro, vai na aula para aprender e essas coisas se interligam, vira num ciclo. Isso é muito importante porque você une as coisas e começa a enxergar o livro e as questões como uma coisa só. A teoria e a prática. Tudo que eu falo aqui serve também para outros tipos de aprendizagem. E vai sim ser desafiador lembrar das respostas. Só que quanto mais difícil você lembrar de uma coisa, quanto mais você se esforça, a aprendizagem fica mais forte e perdura por muito mais tempo. Então agora que a gente já fez os três primeiros passos, já tem uma visão geral sobre o assunto e começou a entender como que aquilo funciona, precisa reconhecer que não vai conseguir memorizar tudo de uma vez. Aqui onde entra o poder de se esquecer um assunto. E onde a gente foge com todas as forças do viés da mera exposição. Esse viés diz para a gente que você não vai aprender simplesmente se expondo o assunto uma única vez. É preciso esquecer e resgatar aquilo em diferentes contextos. E aí onde entra a disciplina. Foi feito um estudo que se chama Experimento Marshmallow. Eles pegaram 600 crianças de uma creche, colocaram numa sala e colocaram o marshmallow em cima da mesa e disseram para elas, não comam esse marshmallow até eu voltar. Um adulto falou que estava conduzindo a pesquisa. Então os adultos saiam, passavam 15 minutos fora e voltavam. Se ela não tivesse comido marshmallow, ela ganharia dois marshmallows. E somente um terço dessas crianças guardou o seu marshmallow para quando as pessoas voltaram e elas ganharam a sua recompensa. E os pesquisadores acompanharam essas crianças durante praticamente toda a vida delas. Foi observado que no futuro, as crianças que guardaram o marshmallow para depois tiveram carreiras bem-sucedidas, um maior desempenho acadêmico e basicamente foram melhores em todas as áreas da vida. Esse experimento mostra que o nosso sucesso será determinado em algum grau pela nossa genética, mas muito mais em um grau até surpreendente para os pesquisadores pelo foco e nossa autodisciplina. Isso tudo pode ser treinado. E aí onde entra o que eu quero falar para vocês aqui. Você precisa treinar o seu foco para o aprendizado fluir e ter a disciplina para repetir sua exposição com o assunto várias e várias vezes, sempre na intenção de aprender aquele conteúdo, se colocando numa situação desconfortável, onde você é testado, onde você precisa fazer aquilo, colocar em prática, errar. Só assim a gente consegue progredir. E se você é estudante de medicina e se identificou com essa forma de aprendizado que eu falei ao longo do vídeo, você precisa conhecer a Médicos do Futuro. Essa foi uma plataforma que a gente criou para que o estudante de medicina consiga aprender de uma forma muito mais inteligente. E até lógica, na realidade. Nós começamos com 5 mil questões comentadas sobre todos os temas dos dois primeiros anos da faculdade de medicina. E além disso, estamos lançando atualizações toda semana. Quem já começou a utilizar a nossa plataforma está amando e já são mais de 250 assinantes que passaram pelo nosso sistema e eles conseguiram mudar a forma como aprendem, passaram a tirar notas melhores e reter muito mais conhecimento. A partir de toda essa minha experiência com aprendizado, eu vi que existia uma forma melhor de se aprender. E isso é, entendendo como que as coisas são necessárias na prática médica e nas provas de residência desde o começo do curso, ao invés da forma como nos ensinam normalmente. Então, em absolutamente todos os comentários das nossas questões, a gente explica o conteúdo e mostra a importância de entender o tópico que está sendo estudado. Para que aquilo vai ser importante na medicina? Vale a pena testar e ver se funciona para vocês. Se não gostar, é só pedir o reembolso que ele vai ser feito sem nenhuma burocracia. Eu vou deixar um link na descrição desse vídeo. O meu cupom é GUIMIRANDA. Se você assinar usando esse cupom, vai ganhar 10% de desconto na plataforma. Então, eu falei para vocês o método que eu desenvolvi para superar a chatice de estudar alguns temas e realmente aprender as coisas de uma forma até interessante para a gente, que a gente fica empolgado em aprender. É importante que você reconheça que a sala de aula, a faculdade, não vai fazer um milagre no seu aprendizado e você precisa desenvolver isso por conta própria. Encerro esse vídeo com a frase de Richard Feynman, um cara que eu fico arrepiado só de falar, eu sou um grande fã e uma frase que eu gosto muito e faz todo sentido. Tudo é interessante, se você olhar o suficiente. Obrigado por assistir esse vídeo e aqui vai um sobre como eu organizo a minha rotina para estudar e trabalhar todos os dias. Clica aqui para assistir, eu te vejo lá.